Mas o quilapa, quilapa de mulher Chama na pisadinha, seu doidinho Rasga! Eita o pisadinha do C-100 E seu truzinho da pisadinha botando a galera pra dançar Grava aí, meu parceiro, em crês de animações Eita, Roberto Baredão, esse é a moral Meu parceiro, dão meu de anjo Eu quero ir pro forró A mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Eu quero ir pro forró A mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Eu quero ir pro forró A mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Eu quero ir pro forró A mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Sai de casa, nasceu, sou pegocada Amanheço na segunda, na sua parede dormindo Aí chega na pista, a mulher rita lá no muro Chegou o raparigueiro, que achou ser de vagabundo Eu quero ir pro forró, a mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Eu quero ir pro forró, a mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Eu quero ir pro forró, a mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Eu quero ir pro forró, a mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Eita, pisadinha do CCC, esse é o CCC Esse é o CCC, esse é o CCC, esse é o CCC, esse é o CCC Só na pisadinha, só na pisadinha Sai de casa, nasce, eu tô percutando A mulher, sou na segunda, eu só paro dormindo Aí chega na pista, a mulher grita lá do muro Chegou o raparigueiro, que eu já sei devagar Quando eu quero ir pro forró, a mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu quero que eu vou Eu quero ir pro forró, a mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Eu quero ir pro forró, a mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Eu quero ir pro forró, a mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Eita pisadinha do CC Eita parei do vagalume, essa é a moral É o parei do vagalume Sai de casa, nasce, eu tô percutando A mulher, sou na segunda, eu só paro dormindo Aí chega na pista, a mulher grita lá do muro Chegou o raparigueiro, que eu já sei devagar Quando eu quero ir pro forró, a mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Eu quero ir pro forró, a mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Eita meu parceiro caminhão de anjo, vamos passar seu doidinho Grava ai, três são gravações, esse é moral, meu parceiro Roberto Paredão A montilha ta entalando velho Lá na casa da vizinha putaria, na sala, na sala, na sala Pego o danadinho e esfrego na cara, na cara do papai Na casa da vizinha putaria, na sala, na sala, na sala Pego o danadinho e esfrego na cara, na cara do papai Lá na casa da vizinha Putaria na sala, na sala, na sala Pego danadinho e estrego na cara, na cara do papai Lá na casa da vizinha Putaria na sala, na sala, na sala Pego danadinho e estrego na cara, na cara do papai Aí eu fico doido e começo a tomar mer Tá aí o Zé Costa e tá lotado de mulher Tem hora que eu tô por baixo com quatro mulheres por cima Ô coisinha boa, é que eu make de menina Aí eu fico doido e começo a tomar mer Tá aí o Zé Costa e tá lotado de mulher Tem hora que eu tô por baixo com quatro mulheres por cima Ô coisinha boa, é que eu make de menina Na casa da vizinha putaria na sala, na sala, na sala Pego danadinho e estrego na cara, na cara do papai Na casa da vizinha putaria na casa, na sala, na sala Pego danadinho e estrego na cara, na cara do papai Eita Rafael cantou Na casa da vizinha putaria na casa da vizinha putaria na sala, na sala, na sala Pego danadinho e estrego na cara, na cara do papai Aí eu fico doido e começo a tomar mer Tá aí o Zé Costa e tá lotado de mulher Tem hora que eu tô por baixo com quatro mulheres por cima Ô coisinha boa, é que eu make de menina Aí eu fico doido e começo a tomar mer Tá aí o Zé Costa e tá lotado de mulher Tem hora que eu tô por baixo com quatro mulheres por cima Ô coisinha boa, é que eu make de menina Na casa da vizinha putaria na sala, na sala, na sala Pego danadinho e estrego na cara, na cara do papai Na casa da vizinha putaria na sala, na sala, na sala Pego danadinho e estrego na cara, na cara do papai Só na pisadinha menino Só na pisadinha Vai, 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 vai Eita pisadinha, vem a bruta menino Vai, 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 vai Eu tô bebendo, tô chegando, combinado Meu meu carro é importado, eu faço a pata nação O Zé Costa e tá lotado, não é o problema É a solução Eu tô bebendo, tô chegando, combinado No meu carro é importado, eu faço a pata nação O Zé Costa e tá lotado, não é o problema É a solução Eu ganho o meu dinheiro, posso ter o que quiser Eu amanheço o dia, não esportar no cabaré Eu posso ter o que quiser Eu posso ter o que quiser De carro novo, sou dele, muita mulher Eu ganho o meu dinheiro, posso ter o que quiser De carro novo, sou dele, muita mulher Eu amo o meu dinheiro, posso ter o que quiser De carro novo, sou dele, muita mulher Eita menino, bora dançar, bora curtir Deixa a galera dançar, deixa a galera dançar Meu parceiro Roberto Paredão Meu parceiro Clete Gravações Gravando tudo ao vivo Eu tô bebendo, tô chegando, combinado No meu carro é importado, eu faço a pata nação O Zé Costa e tá lotado, não é o problema É a solução Eu tô bebendo, tô chegando, combinado No meu carro é importado, eu faço a pata nação O Zé Costa e tá lotado, não é o problema É a solução Eu ganho o meu dinheiro, posso ter o que quiser Eu amanheço o dia, não é o portado, cabaré Eu ganho o meu dinheiro, posso ter o que quiser Só de carro novo, sou dele, muita mulher Eu ganho o meu dinheiro, posso ter o que quiser Eu amanheço o dia, não é o portado, cabaré Eu ganho o meu dinheiro, posso ter o que quiser Só de carro novo, sou dele, muita mulher Eu ganho o meu dinheiro, posso ter o que quiser Eu amanheço o dia, não é o portado, cabaré Eu ganho o meu dinheiro, posso ter o que quiser Só de carro novo, sou dele, muita mulher Eita mulher, eita mulher, eita mulher, e daqui a pouco eu vou pegar esses moleque menino Eita menina, com a tesoura, eita galera animada, bora lançar, bora curtir Ganho dinheiro pra partir do que dia eu faço minha correria, eu faço com muito amor Essa é a vida que eu levo, preçando grana, por isso que eu ganho fama, me chamo de apontador Ganho dinheiro pra partir do que dia eu faço minha correria, eu faço com muito amor Essa é a vida que eu levo, preçando grana, por isso que eu ganho fama, me chamo de apontador Eu ganho meu dinheiro, faço o que ele quiser, eu amanheço o dia, não vou dar o cabaré Eu ganho meu dinheiro, faço o que ele quiser, só de ficar um novo solteiro e muita mulher Eu ganho meu dinheiro, faço o que ele quiser, eu amanheço o dia, não vou dar o cabaré Eu ganho meu dinheiro, faço o que ele quiser, só de ficar um novo solteiro e muita mulher Eita menina, eita mulher, eita mulher, eita mulher, eita mulher, eita mulher, bora lançar, bora curtir Ai menino, venda mulher, eita mulher, eita mulher, eita mulher, eita mulher, eita Elle, eita mulher, eitatable Mas vamos pra galera curtir Só na pisadinha, só na pisadinha Mulher bonita deixa o cabra iludir Deixa bonito, deixa rico e legal Anda pra balada, gasta todo o seu dinheiro E pro barrigodeiro não sembra nem fomegal E manhãzinha quando chega em casa lhe Devagarinho pra mulher não perceber Mas a donada tá sentada no sofá Cadê o meu dinheiro? Tu já foi raparigar? É só pra gastar dinheiro, é só pra gastar dinheiro O resultado do cabra raparigueiro É só pra gastar dinheiro, é só pra gastar dinheiro O resultado do cabra raparigueiro É só pra gastar dinheiro, é só pra gastar dinheiro O resultado do cabra raparigueiro É só pra gastar dinheiro, é só pra gastar dinheiro O resultado do cabra raparigueiro Eita menino, só na pisadinha o tiozinho, deixa a galera dançar Mulher bonita, deixa o cabra iludir, deixa bonito, deixa rico e legal Manda pra balada, caixa todo o seu dinheiro, e pro barrigodeiro, não sei pra nem fumigão De manhãzinha quando chega em casolina, devagarinho pra mulher não perceber Mas a donada tá sentada no sofá, cadê o meu dinheiro, tu já foi raparigar É só pra gastar dinheiro, é só pra gastar dinheiro O resultado do cabra raparigueiro, é só pra gastar dinheiro É só pra gastar dinheiro O resultado do cabra raparigueiro, é só pra gastar dinheiro O resultado do cabra raparigueiro, é só pra gastar dinheiro É só pra gastar dinheiro O resultado do cabra raparigueiro, é só pra gastar dinheiro É só pra gastar dinheiro O resultado do cabra raparigueiro Ei, só pisado em seiscent, seu doidinho Grava aí o parceiro Marcelo, som Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sem sofrer e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber E pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sem sofrer e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Ei, todo mundo 100% pisadinho Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sem sofrer e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sem sofrer e eu não quero nem saber Hoje é sem sofrer e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sem sofrer e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sem sofrer e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o faredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sensateiro e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o faredão que hoje eu vou beber Hoje é sensateiro e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Recolheu o faredão, já desceu o gravão Já tá tudo preparado Hoje é sensateiro, é dia de zoeira Eles tão amarelada Só que eu cheguei com as meninas no corpo de gasolina Tá tudo dominado Eu vou abrir o portamalo, vou tocar o fiozinho novo Que ninguém fica parado Eu vou abrir o portamalo, vou tocar o fiozinho novo Que ninguém fica parado Pode tocar o faredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sensateiro e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o varedão que hoje Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Eita, essa apaixonada menina A mala é falsa amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprenda a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprenda a dar valor Matar minha sede de fazer amor Pisadinha, menina Eita, pisadinha no CC, seu doidinho Sempre, sempre pisadinha É, agora tá com tempo pra me escutar Agora vê se a mãe que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrume minhas balas, tô caindo só Você não percebeu, mas eu esfriou Caiu na rodinha, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor, estou fingindo A mala é falsa amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprenda a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprenda a dar valor Matar minha sede de fazer amor Eita, novinha A mala é falsa, meu amor Só uma pisadinha Agora tá com tempo pra me escutar Agora vê se a mãe que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrume minhas balas, tô caindo só Você não percebeu, mas eu esfriou Caiu na rodinha, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor, estou fingindo A mala é falsa amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprenda a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprenda a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprenda a dar valor Matar minha sede de fazer amor Ei dona Alvinha Sempre, sempre, já tinha Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E ela linda de mim, nosso amor foi aumentar toda noite é assim Ai, oi, ai, 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 oi, ai, 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 ai Eita morena, gostosa do caralho Ai, oi, ai, 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 oi, ai, 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 ai Eita morena, gostosa do caralho Tá vendo aquela menina, se meteu em confusão Tava quieto no meu banco, fez tirar minha tensão Eu fiquei ligado nela, e ela ligada em mim Nosso amor foi aumentado toda noite, é assim Ai, ui, ai, 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 ui, ai, 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 ai Que talorinha gostosa do caralho Ai, ui, ai, 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 ui, ai, 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 ai Que talorinha gostosa do caralho Ai, ui, ai, 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 ai Que talorinha gostosa do caralho Eita, mamãe Grava aí, parceiro Marcelo Sou Que talorinha gostosa do caralho Eita, rapesadinha do Cicene Eu quero ir pro forró A mulher não deixou Vou arranjar o jeito Vou arranjar o jeito Vou arranjar o jeito Mas eu quero ir pro forró A mulher não deixou, vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Sai de casa na sexta, eu bebo sábado e domingo Amanheço na segunda, eu cabarei dormindo Aí chega na terça, a mulher grita lá no muro Chegou rapariguero, cachaceiro e vagabundo Eu quero ir pro forró, a mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Eu quero ir pro forró, a mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Eu quero ir pro forró, a mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Eu quero ir pro forró, a mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Eita mulher, dona do menino Falouzão pra galera das ações do menino Meu parceiro é Meu parceiro é Nenê Pinti V Meu parceiro é Alex Zé Vento, tamo junto menino Eu quero ir pro forró, a mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Eu quero ir pro forró, a mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Eu quero ir pro forró, a mulher não deixou Sai de casa na santa, beboça pra ver domingo Amanhece na segunda, no cabaré dormindo Aí chega na terça, a mulher grita lá no muro Chegou rapariguero, cachaceiro e vagabundo Eu quero ir pro forró 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 Eu vou ir pro forró Eu quero 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 ir pro forró Eu vou forró Rapaz de nega é boa, rapaz de nega é boa Eu quero ver que a bota fecha e baixe é minha coroa O meu carro é uma ralho, não tá ruim, bota O meu carro é uma ralho, não tá ruim, bota a minha boca Eu tenho uma cerveja gelada, eu tenho um paletão Zé, lá nos braços dessa coroa, eu vou morrer em embriagagem Rapaz de nega é boa, rapaz de nega é boa Rapaz de nega é boa, rapaz de nega é boa Rapaz de nega é boa, eu não abandono o mundo no amor dessa coroa Rapaz, rapaz, rapaz de nega é boa Rapaz, rapaz, rapaz de nega é boa Rapaz, rapaz, rapaz de nega é boa Eu quero ver que a banda fecha e baixe é minha coroa E essa daqui não posso ficar de fora não, menino Esse é o sucesso, o rei da pisadinha Eu tá furando, seu doidinho Ah, meu menino O meu carro é uma ralho, não tá ruim, bota a minha boca Eu tenho uma cerveja gelada, eu tenho um paletão Zé, lá nos braços dessa coroa, eu vou morrer em embriagagem Rapaz, rapaz, rapaz de nega é boa Rapaz, rapaz, rapaz de nega é boa Rapaz, rapaz de nega é boa Eu não abandono o mundo no amor dessa coroa Rapaz, rapaz, rapaz de nega é boa Rapaz, rapaz de nega é boa Rapaz, rapaz de nega é boa Eu quero ver que a banda fecha e baixe é minha coroa Troca, troca, troca Troca, bichão pra tu ver Eita, meu parceiro, três gravações Só tá furando, seu doidinho Só grava o rio O meu carro é uma ralho Eita, sucesso aí, bom menino Só, só, na pesadinha Vai, vai, só mais uma vez Só mais uma vez Eu sou raparigueiro Gosto de rapariga, rapariga É minha cena, não fica rapariga Corró só fica bom quando chega Rapariguinho, porro da rapariga Até eu quero dançar Eu sou raparigueiro Gosto de rapariga, rapariga É minha cena, não fica rapariga Corró só fica bom quando chega Rapariguinho, porro da rapariga Até eu quero dançar Todos os finais de semana Saio pra parria Toma geral no meu carro Faço a manutenção Só ando na linha certa Não ando na contramão Só ando na linha certa Não ando na contramão Eu sou raparigueiro Gosto de rapariga, rapariga É minha cena, não fica rapariga Corró só fica bom quando chega Rapariguinho, porro da rapariga Até eu quero dançar Eu sou raparigueiro Gosto de rapariga, rapariga É minha cena, não fica rapariga Corró só fica bom quando chega Rapariga, porro da rapariga Só na pisadinha, só na pisadinha Eita, meu parceiro Roberto Paredão Meu parceiro de gravações Só gravando ao vinho Só chute rapariga, rapariga A minha cena na chuta, rapariga Corrão só fica bom, fica rapariga E no forro da rapariga, até eu quero dançar Eu sou raparigueiro, gosto de rapariga Rapariga, a minha cena na chuta, rapariga Corrão só fica bom, quando chega rapariga E no forro da rapariga, até eu quero dançar Todo final de semana Saio pra barriar Toma geral no meu carro Passo a manutenção Só ando na linha certa Não ando na contramão Só ando na linha certa Não ando na contramão Eu sou raparigueiro, gosto de rapariga Rapariga, a minha cena na chuta, rapariga Corrão só fica bom, quando chega rapariga E no forro da rapariga, até eu quero dançar Eu sou raparigueiro, gosto de rapariga Rapariga, a minha cena na chuta, rapariga Corrão só fica bom, quando chega rapariga E no forro da rapariga, até eu quero dançar Eu sou raparigueiro, gosto de rapariga Rapariga, a minha cena na chuta, rapariga Corrão só fica bom, quando chega rapariga Corrão só fica bom, quando chega rapariga Corrão só fica bom, quando chega rapariga Tô na pisadinha, seu doidinho Tchau, mais um menino Só na pisadinha, só na pisadinha Olha a peneirinha, a peneirinha Chega pra cá minha galera E agora eu vou mostrar Vou fazer um novo estilo Que vocês vão aprovar É a dança do mundo E também da peneirinha E o sabra pra ser bom Tem que mexer a boninha E a mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda Tem que ralar na peneira É a da peneira É a peneira É a doido É a da peneira É noido É na peneira É a peneirinha Chega pra cá minha galera E agora eu vou mostrar Vou fazer um novo dia E você rola, rola, rola Tem a calça dormindo E também da peneirinha E o sabra pra ser bom Tem que mexer a boninha E a mulher pra ser melhor Tem que acabar as cadeiras E pra ser melhor ainda Tem que ralar na peneira Na peneira, na peneira, na peneira Peneira, 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 peneira Peneira, 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 peneira Tendo moito, tendo moito, tendo moito É branco, é na peneira, na peneira, na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é peneirão É na peneira, é na peneira, é peneirão Isso é o Tensh da pisarinha botando a galera palançar Meu parceiro Gracie Gravações, gravando tudo a ouvir Meu parceiro Roberto Paredão Ó o Silvão e o parceiro Cléo, tamo junto menino Quero ver o parceiro Clavinho das Joias Meu parceiro Budu das Joias, tamo junto, negão Eu passei da minha borde Eita menino, olha a brisadinha pra galera com que Eu não quero, não quero, não quero sair com ela Se eu for sair com ela, eu vou pegar no bichinho dela Eu não quero, não quero, não quero sair com ela Se eu for sair com ela, eu vou pegar no bichinho dela Eu não quero, não quero, não quero sair com ela Se eu for sair com ela, eu vou pegar no bichinho dela Eu não quero, não quero, não quero sair com ela Se eu for sair com ela, eu vou pegar no bichinho dela Toda vez que o patula, o periquinho não fala Olha o trivinho, tá pisado e é de novo Me chama de arme lous, ella me chamando gostoso E o trininho já tá na boca do cu Toda vez que eu faço lá, eu creio que tem, eu falo Olha o trininho, tá pisadinha de novo Me chama de arme lous, ella me chama de gostoso E o trininho já tá na boca do cu Eu não quero, eu quero sair com ela Se eu for sair com ela, eu vou pegar no bichinho dela Olá, eu não quero, eu não quero Sair com ela, se eu for sair com ela Eu vou pegar no bichinho dela Não quero, não quero, não quero Eu saí com ela, sim, eu tô saindo com ela, eu vou pegar no pique dela, não quero, não quero Saí com ela, sim, eu tô saindo com ela, eu vou pegar no pique dela Vamos que foi meu parceiro, meu parceiro, pouco jeito, tamo junto, negão Mas toda vez que eu passo lá, eu perico de louvar Olha o trizinho, tá pisado em ar de novo, me chama de ar de novo, ela me chama de gostoso E o trizinho já tá na boca do povo, toda vez que eu passo lá, eu perico de louvar Olha o trizinho, tá pisado em ar de novo, me chama de ar de novo, ela me chama de gostoso E o trizinho já tá na boca do povo, eu não quero, não quero, só quero sair com ela Se eu for sair com ela, vou pegando um pouquinho dela. Eita menino, vou passar a mão no segredo dessa mulher Eita o seu pizinho da pisadinha botando a galera pra dançar Toca aí meu parceiro Roberto Paredão Meu parceiro com esse gravação Eita o seu pizadinha velho do seu goidinho Do seu pizinho Eita o seu pizadinha velho do seu goidinho Votaram a vir Só entra a mulher boa O parceiro era durão Quem disse se trocou Porque no corrom da bica Só entra a mulher bonita e as mulheres Bonita é bom É bom entra na bica As ceias vão pra agora, sem poder entrar Se reparei, se reparei, começaram a acabar E as mulheres bonitas vão entrar na bica Vão entrar na bica e as mulheres E as mulheres bonitas vão entrar na bica Vão entrar na bica, vão entrar na bica Eita menino, eles não confuram não E aqui é o forró na bica, viu? Não confuram não E aí